Quando eu me vi só nesse lugar, eu pensei que preciso sair pra me libertar. Seja com quem for, a melhor vida é cantar, nunca no mesmo lugar. Seja sozinha a dois, o resto eu vejo depois. Mas só em pensar que, nunca só passe, tudo que eu pedisse, só você que me desce. Vai pensando, Deus, se esse quadro falasse, mas que pena, já era, já era, já era. Não deixo mais aquela tão bela e singela, e nem dá. Porque, se eu ouço a vangelha, através de alô, se passou pela favela, é porque alguém me falou. Então, já que me deixou por aqui, aprendi a viver um tempo sozinho. Mas o que eu posso fazer, que é se eu gosto da boemia, essa noite pra mim é dia. Mas posso mudar, mas por mim, sem questão de tempo. Então, isso nem tenho muito, nem conto, fico aqui, quando eu prefiro suar. Quando eu vivi, só nesse lugar, eu pensei que, preciso sair, pra me libertar. Seja com quem for, a minha vida é cantar, nunca no mesmo lugar. Seja só assim, eu não há dois, o resto eu deixo depois. O resto eu deixo depois, talvez, pode ser, que uma mina firmeza possa trombar no rolê. É isso, deixa comigo, é só seguir o sentido e despe... ...alas pico florido. Mas não, pera lá, se eu falar, né, assim, para mim tem que ter valor. É só chegar e abusar, nem fojar, nem fingir, que nem dá pra sentir o amor. Bom fita, ela não confia, mas em mim acredita. No conto das mina, que pra mim foi machica. Tava tudo claro, mas a cena complica e a saudade fica. Então já era, já era, já era, não beijo mais aquela tão bela e singela. E nem dá. Por quê? Quando eu vivi, só nesse lugar. Eu pensei que Preciso sair Pra me libertar Seja com quem for A minha vida planta Não tá no mesmo lugar Seja só assim, eu há dois O resto eu deixo depois Pra me libertar Pra me libertar Pra me libertar Seja só assim, eu tenho que ir embora Pra me libertar Pra me libertar Não tá no mesmo lugar Seja só assim, eu tenho que ir embora Legenda Adriana Zanotto